Venho cantar de um lugar eterno Longe daqui do que é terreal Não haverá morte nem dor No reino além estarei com o Senhor Na nova terra, no novo céu Junto de Cristo Além do véu Nenhuma lágrima Nenhuma dor Não mais sofrimento No reino de amor Mesmo o deserto Possa produzirá Cota de sangue Não mais cairá Na nova terra No novo céu Junto de Cristo Além do véu Há um campo florido Em frente às mansões Onde os salvos entoa Adeus canções Os portais reluzentes De ouro e cristal Eu terei ali Pai celestial Na nova terra No novo céu Longe daqui Longe daqui Além do véu Além do véu Longe daqui Longe daqui No futuro lar Não tem lua nem sol É Deus que ilumina Ele é o grande farol As belas montanhas O rio a correr Grande recompensa Irei receber Na nova terra No novo céu No novo céu No novo céu Junto de Cristo Além do véu Na nova terra No novo céu No novo céu Junto de Cristo Além do véu Além do véu Além do véu Glória a Deus!